Se você não foi sofrível, coloca o capacete Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Obrigado.